Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida? Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida? Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida? Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida? Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida? Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida? Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida? Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida? Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida? Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida? Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida? Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são bons e produtivos? Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? Bom dia! Adriano! Abertura